Eu estou na Gruta da Santa Boma, onde Maria Madalena teria vivido os últimos 33 anos como eremita. Ela fica no topo da montanha de mesmo nome, a mais de 950 metros de altura. Nesse local foi erigida uma igreja, onde a gente pode participar de missas, inclusive da procissão de Natal, que você vai poder acompanhar no pacote Natal na Santa Boma, na Provence. Esse é um lugar mágico, é um lugar de inspiração, um lugar de reflexão, de oração. Estar aqui na Santa Boma é realmente um momento muito especial. Dá uma olhadinha na Gruta. A Gruta ainda conta com uma fonte que dizem é sagrada e teria o poder da cura, principalmente para quem tem problemas nos olhos. Mais um pouquinho da Provence no sábado que vem. Até lá! E aí Vamos lá.